Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com o Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema de hoje, o que fazer para melhorar os resultados da sua loja? Fica comigo que eu vou aprofundar, fazer algumas reflexões, trazer alguns dados, algumas dicas práticas para ver como de fato a gente pode melhorar os resultados da loja. Beleza? Então é isso. Antes de começar, eu gosto sempre de lembrar você que se você está vendo a gente pelo YouTube, verifica se você já é inscrito no canal, se não faz isso agora, se não você esquece, deixa o seu like também, já faz isso logo que aí para a gente é muito importante e para você não custar nada, né? Se você gosta de ouvir, é só você procurar a gente nas principais plataformas de podcast. A gente tem também no formato podcast, a gente publica toda semana, sai no canal e sai também o podcast para você que gosta de ouvir, que prefere ouvir. Eu sei que tem muita gente que gosta de caminhar, às vezes fazer exercício ou está trabalhando e prefere ouvir o papo. Então está disponível também em todas as principais plataformas. Beleza? É só procurar falando de loja lá que você vai encontrar o papo com o lojista também nesse formato. Mas vamos lá ao tema de hoje que ele é importantíssimo porque eu sei que tem muita gente aí. Irmelino, como é que eu faço? Eu preciso melhorar meus números? preciso otimizar meus resultados? O que fazer? Bom, o primeiro e fundamental passo é você precisa ter uma análise da tua atual situação e para que você consiga fazer um diagnóstico. Você não consegue fazer um tratamento, você não consegue tomar um remédio, uma solução se você não sabe onde é que está doendo, se você não sabe qual é a dor especificamente. Então é fundamental a gente começar. O primeiro passo é um mapeamento de situação em todas as áreas, pelo menos nas três grandes áreas, vendas, financeiro e estoque. Então eu preciso de uma posição sobre isso. Como é que estão as minhas vendas? Não é só montante de venda, mas como é que está a qualidade da sua venda? Como é que está o seu PA? Quantos itens em média você vem conseguindo performar? Evidentemente que a gente sabe que existe uma variação na equipe, mas você tem o número da loja. Então qual é o seu PA? O valor médio do item vendido para você ter uma ideia do perfil de vendas que você vem fechando. Vendas à vista, vendas a prazo, enfim. E aí você faz uma análise de ticket médio, ticket médio por plano de pagamento. Por que isso? Isso é fundamental porque mostra para você onde é que você está dando ênfase e se isso está alinhado com aquilo que pode ser mais produtivo para você. Exemplo prático para ficar mais claro isso. Às vezes a gente olha quanto é o ticket médio da loja? Ah, está 150. Ok. Então eu sei que quando eu vendo, em média, eu vendo 150 reais. Só que quando eu apuro isso por cada plano de pagamento, ah, quando eu vendo a vista no dinheiro, no PIX ou no cartão de débito, quanto é o ticket, quando que eu vendo quando o meu cliente compra a vista. Quando o meu cliente compra no cartão para data, sem parcelamento, quanto ele gasta em média. Percebeu? E aí quando ele parcela em duas, em três, e assim sucessivamente, todos os planos de pagamento que você tem na loja. É fundamental você fazer esse mapeamento e olhar e você vai perceber que há uma variação significativa do ticket quando você muda o plano de pagamento. E por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes a gente dá um foco desalinhado com aquilo que é mais, tem um potencial maior de faturamento. Exemplo, às vezes por conta de necessidade de caixa, a gente aperta muito a equipe, sinaliza, faz promoção, sinaliza a loja indicando e estimulando a venda à vista. Por quê? Estou pensando no dinheiro, eu preciso pagar as contas, estou precisando de dinheiro, eu tenho mercadoria aqui na loja, então eu vou incentivar a venda à vista para fazer caixa. Só que quando você faz isso, a primeira coisa que você derruba é o ticket médio. Porque se você mapear na sua loja, evidentemente que você vai se chocar com o que você vai encontrar. Porque a gente sabe que o ticket médio, quando você vende à vista, é o mais baixo que tem na loja. Então isso vai impactar no seu faturamento e nas suas despesas. Percebe que agora vamos entrar em uma outra área que é o financeiro? O financeiro eu preciso ter um mapeamento, como é que estão as minhas despesas fixas, as minhas despesas variáveis, o meu fluxo de caixa. Então como é importante a gente ter duas análises no financeiro? Uma análise que a gente chama de econômica e uma análise que a gente chama de financeira. Qual é a diferença basicamente entre uma análise econômica e uma análise financeira? A análise econômica, ela me retrata, ela me mostra como é que está a minha situação em termos de lucratividade e rentabilidade. Vamos entender essas duas palavrinhas também. Porque apesar de muito parecidas, muito próximas, elas significam coisas diferentes. E às vezes até contraditórias, por incrível que pareça. Então vamos lá. Então quando eu faço uma análise econômica, eu quero saber como é que está o meu faturamento, como é que está o meu resultado líquido, como é que está a minha margem de contribuição, como é que estão as minhas despesas fixas variáveis. É essa visão que eu vou ter. O que não significa necessariamente a minha situação de caixa, minha situação financeira. É outro papo, é outra coisa. Por quê? Vamos lá. Na prática, quando eu olho faturamento, significa o quê? Quanto que eu estou fazendo de negócios. Não significa quanto que está entrando de dinheiro na minha caixa. Por quê? Parece meio absurdo isso, mas não é. Ah, esse mês eu vendi 100 mil reais. E se eu vendi 100 mil tudo parcelado em 10 vezes no cartão? Quanto é o meu faturamento? É 100 mil. Ah, legal, faturei, bati minha meta aqui dessa loja. Quanto entrou no caixa desse faturamento? Zero. Zero. Por quê? Eu vendi tudo parcelado. Percebe? São situações distintas. Então, economicamente, eu atingi minha meta, consegui o faturamento. Markup. Bom, o meu markup praticado foi ótimo, foi excelente. Por quê? Porque eu vendi a prazo, não dei desconto, trabalhei com preço cheio. Então, com isso, o meu markup foi excelente. Quando eu olho, então, e que eu puxo a minha margem bruta, a minha margem de contribuição, show, está ótimo aqui. Mas, na hora que eu olho para o meu caixa, estou desesperado para pagar as contas. Por quê? Porque eu vendi, eu botei a mercadoria para fora, agora eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar folha de pagamento, eu tenho que, enfim, honrar as despesas do mês e eu não tenho dinheiro. Então, a minha situação econômica está excelente e a minha situação financeira está péssima. Por quê? Porque eu vendi a prazo, vendi com markup ótimo, fiz ótimos negócios, garantiu um faturamento legal, tenho garantia de liquidez porque eu vendi no meu cartão ou eu vendi, tenho uma ferramenta aqui para uma análise de crédito no meu crediário que me potencializa uma liquidez legal, bacana. Só que o meu fluxo de caixa está descasado. Eu tenho para receber lá para frente e contas para pagar antes de receber, ou seja, meu fluxo de caixa está descasado. Então, quando eu analiso, eu vejo, ah, minha situação econômica está ótima, minha situação financeira está péssima. Ok, aqui é um diagnóstico, por exemplo, da mesma maneira que eu disse sobre a venda, ah, como é que está o meu ticket médio, como é que está o meu faturamento, como é que está o meu PA, o valor médio do item vendido, para quê? Para saber o perfil, se eu estou vendendo muita promoção, muito produto barato, produto... Quando eu olho por categoria de produto, qual é a faixa de valores que eu vendo? Enfim, você começa a mapear e você começa a ter na mão toda a informação de performance, como é que você vem performando. Exemplo, para você resolver esse problema financeiro, a maioria tende a partir logo para a venda à vista, inclusive a maioria dos consultores recomendam isso. Não, faz promoção, traz para a venda à vista, incentiva a venda à vista, liga para os clientes, dá desconto, dá premiação para a equipe e faz caixa. Eu posso garantir para você que não necessariamente é a melhor solução. Às vezes, quando você faz isso, você vai piorar a sua situação. Por quê? Porque quando você vende à vista, você dá desconto. Então, você derruba o seu markup, as despesas fixas sobem, por incrível que pareça, por quê? Porque a despesa fixa é proporcional ao faturamento. Quando você derruba o ticket médio, porque a venda à vista tem um menor ticket médio, a despesa fixa vai subir, a margem diminui e você espreme a sua lucratividade. Aliás, eu tinha feito um comentário que lucratividade e rentabilidade parecem a mesma coisa, mas não são. Por quê? Lucratividade é resultado do faturamento. Quanto você vendeu, tira o custo da mercadoria, tira as despesas, vê quanto sobra. Isso é lucratividade, é resultado da sua venda, da sua operação. Então, rentabilidade é do investimento. Às vezes, eu vejo o logista que, ah, estou vendendo 100 mil, meu resultado líquido está bom, está muito bom. A hora que eu tiro aqui o custo da mercadoria e as despesas, está me sobrando aqui 20%, show de bola, está ótimo. Ok. E aí, quanto você tem de capital investido na operação? Ah, o estoque está 10 por 1, 12 por 1, ou seja, tem estoque aí para 12 meses, para um ano de operação. Então, está vendendo 100 mil, tem 1 milhão e 200 de estoque, instalações, tem mais não sei quanto. A hora que você apura, tem 5 milhões de investidos ali, ganhando 20% de 100 mil. Então, aí você olha e fala, poxa vida, será que realmente é um excelente resultado, um excelente retorno do capital que investiu nessa operação? Quando eu olho, vendeu 100 mil e ganhou 20%, ah, está muito bom. 20% de resultado líquido, sinceramente, eu concordo que é um resultado legal. é uma lucratividade muito boa. Agora, quando eu olho para o capital investido e vejo que tem uma imensidão de dinheiro investido gerando esse tipo de resultado, a rentabilidade é péssima. Então, você pode ter uma boa lucratividade e uma péssima rentabilidade. Onde é que está o problema? Estoque muito alto, imobilizado muito alto, enfim. Então, a gente, quando olha, quando começa a fazer esse tipo de análise, você começa a descobrir exatamente os espaços de melhoria. Então, voltando, por exemplo, ah, eu descubro que a minha situação econômica está ótima e a minha financeira está péssima. Bom, se eu tenho esse mapeamento, eu tenho o que fazer, não é? O que fazer já está dado, está mostrado aqui. Eu olho o meu cartão, o meu recebível e faço a seguinte comparação. Se eu antecipar recebíveis, quanto me custa para dar desconto para a minha administradora de cartão de crédito me antecipar, não é? O que eu tenho lá na carteira para receber. E faço um comparativo e se eu der desconto para o cliente para fazer venda à vista, quanto que eu vou receber efetivamente. Percebe? A hora que você faz essa análise, você vai perceber que na absoluta maioria das vezes é muito mais interessante você vender a prazo, vender parcelado, vender com o markup cheio, aumentar o faturamento, reduzir as despesas fixas e você dá o desconto para a financeira, para a operadora antecipar o pagamento. Por quê? Também é a mesma coisa. Você vai vender à vista, vou vender e receber, só que eu tenho duas opções. Ou eu faço isso diretamente com o meu cliente, ou eu faço isso através de uma operação financeira. Eu tenho que analisar o que me dá melhor retorno. Então, aí você começa a fazer uma gestão financeira adequada. A mesma coisa eu disse sobre capital investido e que vai me gerar a rentabilidade da operação, ou seja, o retorno de todo esse investimento que eu tenho e a lucratividade a partir do markup, faturamento, despesas e resultado líquido. Também é uma outra análise que você faz. Então, quando você começa a fazer esse tipo de comparativo, com absoluta certeza você sobe, vai subindo um degrau de cada vez no nível de análise que você está fazendo. Ou seja, você passa a ser realmente, ter um olhar de consultor. Então, fazendo essas anamneses. Então, esse é o primeiro caminho. E aí você vai entrar também na qualidade do seu estoque. Na quantidade e qualidade. Ou seja, dimensionar. A gente sabe que estoque dá lucro quando gira. Estoque quando entra é conta para pagar. É um investimento que você está fazendo que está imobilizado e muitas vezes depreciando. A gente sabe que hoje, especialmente com a velocidade de lançamento de novos modelos, a tecnologia ir atropelando a gente. Então, é muito perigoso o investimento em estoque hoje. Porque você corre um sério risco de inchar o seu estoque. O giro fica lento. O retorno vai diminuir. E correndo ainda um sério risco de ter que, para vender esse estoque, ter que dar desconto, fazer promoção, porque o estoque envelheceu. O modelo não é mais o atualizado. E aí, as margens ficam sacrificadas. Percebe o que eu estou dizendo? Então, você tem que dimensionar adequadamente qual é a sua cobertura de estoque ideal. Sendo que eu trabalho com duas balizas, dois limites. Um limite máximo e um limite mínimo. O limite máximo é o máximo de estoque que eu devo ter para potencializar meu giro. Então, isso, cada operação tem as suas dimensões. Dependendo do segmento que você atua, o perfil de loja que você trabalha. Ah, eu consigo trabalhar com 3x1, com 4x1, 6x1. Dependendo da logística, a gente chama de lead time. É o tempo necessário que o seu fornecedor entrega o pedido que você faz. Tem gente que tem facilidade. Compra e entrega imediato. Ou vai buscar a mercadoria e já imediatamente consegue repor. Outras lojas que trabalham com algumas marcas, alguns fornecedores, que você tem que fazer programação de pedido antecipada, às vezes 6 meses, 8 meses, dependendo do perfil da loja. Então, isso, óbvio, é óbvio que vai comprometer o seu lead time. Você tem que ter uma margem de segurança. Então, uns conseguem trabalhar com um estoque mais baixo, mais enxuto, potencializa o giro e consegue realmente uma lucratividade, uma rentabilidade muito maior, porque gira muito mais o estoque. Quem tem um lead time longo precisa ter margem de segurança nos estoques. Ou então uma amplitude muito grande de mix. Isso tudo vai influenciar. Então, é importante entender amplitude e profundidade numa outra análise de estoque. E o que é amplitude e profundidade? Amplitude é a quantidade de categorias que você tem na loja. E profundidade é a quantidade, a variedade da categoria. Quantos modelos, cores, tamanhos, marcas que você tem em cada categoria de produto. Então, como é importante você ter esse controle e fazer esse mapeamento? É isso que vai permitir que você tenha uma gestão de alto nível. Então, você precisa ter uma análise na venda, uma análise no seu financeiro, despesas fixas, variáveis, categorizar, classificar corretamente, ter um bom plano de contas, um bom controle financeiro. Você precisa ter um bom planejamento em gestão de categorias e estoques. Com essas três dimensões, com essas três áreas, mais duas áreas fundamentais, que é a área de RH, que é a montagem do seu time, capacitação, acompanhamento, um plano de carreira que você desenvolve, um modelo operacional que você trabalha com o seu time, com a sua equipe. É isso que vai fazer com que a equipe entregue resultados de alto nível, resultados de qualidade. Então, é importante que você trabalhe, tenha esse olhar, esse investimento também dentro da equipe, fazendo as suas análises, como é que você está operando? Você está bem? Você está alinhado? Está capacitando? Está trabalhando? Está motivando? Está tendo um plano de carreira dentro da empresa? Ah, Melino, mas eu tenho uma loja aqui, como é que eu vou fazer plano de carreira? Você pode fazer, você pode promover dentro da mesma função. Você pode ter um vendedor júnior, um vendedor pleno e um vendedor sênior. Ah, eu tenho três níveis aqui, então eu não preciso promover para uma outra função. Não, tem tempo, está batendo meta, ou então atinjo níveis salariais diferenciados, ou então consigo ter um VR, um vendedor responsável, que é um subgerente, alguém que já tem algum adicional, porque me ajuda a cuidar da loja, me ajuda a preparar os colegas, os companheiros para vender mais, para performar melhor. Enfim, ajuda a tomar conta da loja, pode abrir e fechar na folga de gerente. Enfim, você tem como organizar e olhar. A gente sabe que quem vai entregar resultados é o time, então eu preciso ter esse olhar também em cima do time. E o outro olhar é marketing, que hoje a gente sabe que é fundamental a comunicação com o mercado, com o nosso cliente. Então, redes sociais, a nossa marca, é importante a gente tomar esses cuidados. Então, na verdade, eu falei de três dimensões de gestão direta, que é vendas, financeiro e estoque, compras e estoque, e mais duas de apoio que você precisa ter, que é a gestão de pessoas e o marketing, que você precisa cuidar para gerar o tráfego necessário, ou seja, atrair clientes para dentro da sua operação, para dentro da sua loja, para que você consiga converter. Não adianta você ter ótimas mercadorias, bom plano de pagamentos, você ter uma equipe capacitada se você não tem cliente entrando na loja. Então, esse é um desafio que eu preciso trabalhar, preciso estar preparado para isso. Como que eu vou fazer? Mapeando, vendo exatamente qual é o meu movimento, quantos clientes entram na minha loja, dos que entram, quantos eu estou fazendo o negócio, e se eu sei quantas vendas eu faço, eu não sei, geralmente não se monitora, não se controla, é quantas pessoas eu não fiz negócio, eu não consegui fechar, que é o movimento, que é o tráfego. E hoje você tem ferramentas, inclusive na minha própria plataforma, se você entrar em falando de loja.com.br, eu tenho um sistema de controle de tráfego totalmente gratuito, inclusive com curso, eu tenho um curso também na minha plataforma EAD, que te orienta como você configurar um sistema, como você utilizar, cadastrar, vendedores, os motivos de perda de venda, como lançar, como tirar o relatório, e uma outra aula lá, como interpretar os relatórios. Então, se você não tem, se você não usa, não justifica, está lá, é gratuito, é grátis, não te custa nada, é só trabalho e vai te dar uma informação poderosíssima, que é a sua taxa de conversão. Quantos clientes estão entrando na sua loja e não estão comprando? Isso é um desperdício. Tem que fazer esse tipo de análise, tem que fazer esse tipo de acompanhamento, porque às vezes a gente acha que o problema está no mercado, que o movimento está fraco, e você está com uma taxa de conversão lá de 35%, 40%, ou seja, 60%, 65% do movimento das pessoas que entram na sua loja, você está desperdiçando, está perdendo venda. Precisa descobrir por quê? É por falta de mercadoria? É teu preço que não está competitivo? É tua equipe que não está sabendo converter? É plano de pagamento que não está adequado ao perfil de cliente que entrou na sua loja? Percebe? Então, é dessa maneira que você vai potencializar e crescer o seu negócio. E ferramenta e pessoas treinadas. Então, fazendo uma boa análise, e esse é o papel do gestor, é fazer uma análise, é conduzir o dia a dia, mas dentro dos fundamentos básicos da administração, planejar, organizar, dirigir e controlar. Essa é a definição, o que é administrar, se não planejar, organizar os recursos necessários físicos, financeiros, de pessoas, dirigir, comandar, distribuir as tarefas, capacitar o time para que realmente consiga performar em alto nível, fazer esse acompanhamento, ou seja, liderar a equipe em busca dos resultados e fazer os monitoramentos, os controles para dar feedback e encontrar os espaços de melhoria. Aquilo que está indo bem, aquilo que está legal e aquilo que precisa ser melhorado. Como? Fazendo o diagnóstico. Então, esse é o caminho. Você quer performar em alto nível? Você quer ter uma gestão de alto nível? Esse é o caminho. Diagnóstico e encontrar os espaços de melhoria, preparar um plano de ação para consertar especificamente os espaços que você vai encontrando e vai atuando. E isso é permanente, é cíclico, isso não termina nunca. Por quê? Porque o mercado é dinâmico, a vida é dinâmica, como algumas pessoas. Eu nunca tive a idade que eu tenho agora. E amanhã não vai ser mais a mesma idade que eu tenho hoje, porque eu estou vivendo. Enquanto eu estiver vivendo, a vida vai rolando e as coisas vão sendo transformadas. Não é assim? A empresa não é diferente. Então, é fundamental a gente ter essa consciência para que você consiga entender que administrar um negócio é, primeiro, fazer uma análise de performance, e isso você só consegue fazer com controles, com boas ferramentas. A gente sabe que você só vai performar se a equipe performar bem. Então, o sucesso da empresa é um conjunto de sucessos individuais. Não adianta você achar que vai performar em alto nível, que vai ganhar dinheiro, que vai bombar, que vai ter sucesso, se os elementos da sua equipe estão com dificuldades. Então, eu preciso ter esse olhar e entender que eu preciso ter gente capacitada, comprometida com o resultado, querendo realmente vencer, crescer na vida. Como que eu faço isso, irmão Elina? Eu não consigo encontrar pessoas capacitadas, treinadas. Então, se você não consegue encontrar pessoas capacitadas, está aí o desafio colocado. Você tem que capacitar, tem que preparar, encontrar as pessoas que pelo menos tenham potencial de desenvolvimento e trabalhar, criar as condições necessárias para que essas pessoas se desenvolvam. E nada é mais motivador do que sucesso, do que meta batida. Então, quando você contrata um colaborador que começa a performar bem, que começa a crescer, que começa a atingir os objetivos, as metas, nossa, sente vontade de continuar, de trabalhar, gosta daquilo que está fazendo. E você precisa reconhecer isso, incentivar, trabalhar, remunerar, premiar, criar as condições necessárias. E aí você vai criando um time de alto nível, um time que vai performar em alto nível. Ou seja, é a gestão. Então, a gente dá a volta, dá a volta e cai sempre no mesmo ponto. É o líder, é o gestor que vai criar as condições necessárias para que a loja consiga performar em alto nível. E o caminho está dado, é esse. Não tem segredo, mas tem muito trabalho. É ferramenta e trabalho com um olhar focado. Se você quiser se desenvolver, se aprimorar nisso, eu tenho a plataforma mais completa do varejo. É só entrar na minha página falando de loja.com.br e dar uma olhada lá. Você tem coisas gratuitas, como eu disse aqui, o sistema de controle de tráfego, se você não usa, está lá à sua disposição. Você tem e-books para você fazer download e trabalhar junto com o time, com a equipe. Você tem o canal do YouTube com mais de 500 vídeos publicados aqui, com muito material gratuito para você trabalhar. E você tem a plataforma de cursos para capacitar em alto nível, em todas as áreas, técnicas de vendas, gerência de loja, liderança, toda a parte financeira, toda a parte de compras. Enfim, é a plataforma completa para que você consiga realmente ter ferramentas para capacitar o seu time e se capacitar em alto nível. Beleza? Então é isso. Depende de você e isso é ótimo. A gente sabe que existem fatores externos e existem fatores internos. Os externos, infelizmente, estão fora do nosso controle. A gente não consegue intervir no clima, na política econômica, na política internacional, nas guerras que estão acontecendo por aí. A gente não tem esse poder. Mas da porta para dentro tem muita coisa para fazer e aí é com a gente. Depende muito mais de ação, de atitude, de conhecimento, de decisão. Não é verdade? Então isso é uma dádiva que acaba ocorrendo, nos pertencendo, que é esse poder de você intervir, de você trabalhar e conseguir performar em alto nível, preparar um time que vai conseguir entregar resultados de excelência. E isso é tudo de bom. A gente conquista mais clientes, a gente consegue os resultados que a gente precisa, que a gente merece e a gente constrói um time engajado, um time comprometido porque gosta de ter sucesso, sabe que trabalha numa empresa vencedora, que está conquistando seus objetivos. Não é verdade? Então é isso. Pense nisso. Desejo sucesso para você. Um grande abraço e eu te vejo por aí.